Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou responder a tag mãe em homenagem ao dia das mães e fui tagueada pela minha querida Renata Neves. Um beijo Renata querida, muito obrigada por ter lembrado de Maria Cristina. Eu vou colocar no box de informações as perguntinhas, quem criou a tag, ok? Para vocês acompanharem. Então não sai daí meninas, vem ver as minhas respostas. Segunda perguntinha, quando se tornou mãe? Eu me tornei mãe no dia 6 de outubro de 1973, quando nasceu o meu primeiro filho, José Armando, e Maria Cristina tinha 22 anos, menina. Segunda perguntinha, como descobriu a gravidez? Bem, eu trabalhava, ensinava em uma escola de crianças excepcionais e da minha casa eu tinha que apanhar um ônibus e sempre ficava me sentindo mal dentro do ônibus com a viagem, com as pessoas, com o ônibus cheio e fiquei meia desconfiada, foi quando fui fazer o exame de sangue e foi constatada a minha primeira gravidez. Terceira perguntinha, até quanto tempo amamentou? Não cheguei a seis meses meninas, acho que quatro meses mais ou menos eu já comecei a complementar com o leite, ok? Quarta perguntinha, qual a melhor lembrança da sua gestação? Bem, a minha melhor lembrança, meninas, que eu tenho até hoje guardada na memória, foi quando eu dei a notícia aos meus pais e ver a alegria deles por saber que ia ser a voz pela primeira vez, por saberem que iam ser a voz pela primeira vez. Foi maravilhosa a sensação e fiquei muito feliz. Quinta perguntinha, com quanto tempo descobri o sexo? Só no dia do nascimento, meninas, eu não quis saber o sexo antes e foi uma surpresa realmente quando nasceu o meu primeiro filho. homem. Sétima perguntinha, sentiu muito enjoo? Não, meninas, só no início, realmente, em dois meses já não sentia mais nada. Oitava perguntinha, ser mãe é, meninas, ser mãe é conhecer o verdadeiro amor. Não existe um amor comparável ao amor de mãe. Um amor incondicional, meninas, é único. Nona perguntinha, algo que aprendeu com seus filhos, porque eu tenho dois. Bem, meninas, eu aprendi que as pessoas não são iguais. Nós criamos os filhos da mesma maneira e cada um tem uma personalidade diferente. Então, aprendi a aceitar as diferenças dos filhos, respeitar e o dia a dia de aprendizado não acaba nunca. Filhos criados, formados, casados e sempre aprendendo, meninas. Como foi a escolha do nome? Bem, mesmo antes de casar, meninas, eu tinha o desejo de, se tivesse um filho homem, eu gostaria de colocar o mesmo nome do pai, porque o meu pai tinha o nome do pai dele, que era o meu avô, e o meu irmão tinha o nome do meu pai. Então, eu tinha este desejo também de colocar o nome do pai quando tivesse um filho homem. E nasceu um filho homem e chamou-se José Armando Alves Barbosa Filho. A décima primeira é para taguear pessoas. E Maria Cristina, pela primeira vez, vai taguear algumas pessoas. Então, eu vou convidar a Esther Hagler. Beijo, Esther, querida. Responde esta tag se você ainda não respondeu. Vou convidar Regina Pagão, Poderosa 5.0. Ok, Regina? Se não respondeu ainda, Maria Cristina vai adorar. Biba Cria? Vem, Biba, responder. Franciane Oliveira? Vem, querida Franciane. Maristela Moreira de Freitas? Vem, querida Maristela, responder. Cris Oliveira? Pronto, meninas. Taguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pessoas e espero que todas respondam. Ok? Um beijo grande para Renata Neves. Espero que você tenha gostado, Renata, das minhas respostas. Muito obrigada de coração por ter lembrado de Maria Cristina. Um beijo grande para você. Feliz dia das mães para você e para todas as mães que estão assistindo a este vídeo. E não esquece, meninas, você já disse hoje à sua mãe que a ama. Não perde tempo, meninas. Diz, porque elas vão adorar. Ok? Não esquece disso. Se gostaram do vídeo, por favor, cliquem no gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar, ok? Um beijo grande para todas vocês. Fiquem com Deus e bye, bye!